Oi gente, hoje vamos falar sobre Nevo em Agosto, um filme de 2019, baseado em fatos reais, alemão. É um filme que conta a história do Ernst Loza, que ele acaba em vários lares adotivos, porque o pai dele é um mascate e não tem uma casa, então não pode ter a guarda da criança. Mas ele tem o pai dele lá, que visita ele de vez em quando, mas ele foi criado em lares adotivos. E acontece que como os nazistas estavam no poder em 1940, era muito comum nos hospitais psiquiátricos. Enfim, acolheram essa criança e o pai dele podia tirar ele de lá se ele tivesse uma casa, uma moradia. Mas como ele não tinha, ele teve que ficar lá. E ao longo do filme ele vai descobrindo que algumas crianças vão sumindo. E aí que entra aquela eutanásia que eles praticavam com os... Como é que eles usavam nomes que eram deficientes, no caso, assim, ou que é doente. Mas ele era um menino saudável. Ele era um ladrão, mas ele era um menino saudável. Então, ele acaba se envolvendo em várias coisas e acaba vendo o que tá acontecendo, que eles estão maltratando, estão matando os pacientes. E se irrita com aquilo ali e tenta fugir. Mas acontece uma série de coisas, que aí, assim, spoiler, que não deixa ele terminar isso. Então, é um filme muito triste, assim, é um filme legal de assistir, mas eu achei ele meio pesado, assim, pra ser assistido de tarde. E também ele é um pouco demorado, mas vale muito a pena de assistir, é muito bom. E fala bem como era aquela época e o que eles faziam. Achei bem interessante.